Oi, eu sou a Elisa Bloch, personal stylist, você ainda não me conhece, tá aqui minhas redes sociais, segue lá todos os dias, tem dica de moda, estilo e meu dia a dia de personal stylist. Vocês sabem que a gente tá sempre em busca de dicas, truques e maneiras de disfarçar determinadas partes do corpo que nós não gostamos tanto e pra valorizar as outras partes que nós adoramos. E com o volume dos seios não poderia ser diferente, então muitas mulheres tem bastante volume no seio e isso causa um incômodo, principalmente na hora de se vestir. Então fazer as escolhas certas auxiliam a gente a ter uma silhueta mais equilibrada visualmente. Então hoje eu vou passar dicas de como fazer, como deixar diminuir visualmente o volume dos seios. Bom, a primeira dica e a mais importante é escolher o sutiã correto para o seu tipo físico. Eu sei o quanto isso pode ser difícil, o quanto isso pode demorar, mas realmente é muito importante. Hoje em dia existem no mercado várias marcas que desenvolvem um sutiã feito de acordo com as medidas de cada cliente. Então vale a pena realmente ir atrás de uma marca dessas, porque é um investimento que realmente vale muito a pena. Normalmente o grande problema é que os sutiãs esses comuns, que a gente compra em lojas comuns, eles não dão sustentação no busto. E um busto realmente com muito volume, ele precisa de sustentação. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a sustentação do sutiã não é feita só pela alça. Ela é feita também por essa faixa que vai logo abaixo do seio e que vai por todo o tórax. Então essa faixa precisa ser realmente bem firme. As laterais dos sutiãs e nas costas, eles precisam ser bem largos. E também a alça mais larga. Isso vai dar realmente muito mais conforto para quem está usando o sutiã. Outra dica muito importante na hora da escolha do sutiã é uma peça que tem um bojo que cubra praticamente toda a mama. Principalmente para não ficar aquele incômodo de a gente ficar se puxando para realmente dar mais segurança. E uma questão bem importante em relação ao tamanho correto do sutiã é que é o seguinte. A partir do momento que você tem um sutiã que dê a real sustentação que você precisa para o seu seio, isso vai automaticamente alongar o corpo e tudo que alonga afina. Então vai alongar o tronco e afinar e alongar a silhueta. Depois de escolhido o sutiã perfeito para o seu tipo físico, para o seu corpo, para o seu busto aliás, Então a gente vai às dicas de estilo que vão ajudar você a diminuir visualmente o volume dos seios. E a segunda delas, então, é investir em roupas com tons mais escuros na parte de cima, mais lisas, sem muitos detalhes. Então investir, por exemplo, dá preferência por camisas sem bolso na frente, sem bordados, detalhes, brilhos, babados, enfim, peças mais clean nessa região do corpo. Então evitar também tecidos com texturas, como brilho, cetim, veludo, muitas rendas, principalmente em tecidos mais ajustados. Aliás, as blusas mais soltinhas, que não são grudadas no corpo, são a melhor escolha. Então, todas tendo um leve caimento. E é importante também a gente falar que as blusas, elas não podem ser menores, elas não podem ser grudadas e justas no busto, porque senão ele realmente vai aumentar ainda mais a região. As alças largas também são as melhores opções. Então as regatas, nessa temporada aí de muito calor, as regatas com as alças mais largas, além de tapar a alça do sutiã, elas também dão mais segurança. E elas aparecem visualmente, também diminuem o volume do seio. Então se a gente pega um seio muito grande, com uma alcinha fininha, parece que aquele seio fica maior ainda, porque tudo é uma questão de proporção, como eu falei antes. Então a alça mais larga, ela dá a sensação de que cobre mais essa região e consequentemente diminui o volume visualmente. A terceira peça é um excelente investimento para as mulheres com bastante busto, porque nós vamos usá-la aberto e vai criar uma linha vertical no corpo e vai realmente diminuir aquele volume que tem aqui. Vai tapar aquele volume e vai diminuir. Então usar a terceira peça aberta, optar por uma peça que tenha uma lapela mais estreita ou sem lapela, o detalhe aqui da gola, e de preferência com um ou no máximo dois botões e evitar aquelas duas fileiras de botões. Sabe aquele botuamento duplo? Evite esses modelos. Então quanto mais clean o seu blazer, assim como as blusas, é a melhor opção. Investir também a parte de cima mais escura e a parte de baixo mais clara, porque daí vai chamar a atenção, vai dar o foco principal da roupa na parte de baixo e disfarçar consequentemente a parte de cima. Investir em colares mais curtos, no estilo gargantilha, ou até mesmo colares maiores, mas sempre nessa região. E evitar aqueles colares que ficam longos e compridos aqui, até porque se o seio for realmente muito grande, ele vai ficar solto aqui e vai ficar balançando e vai chamar também a região, vai chamar a atenção também para a região. O ideal também seria investir em brincos maiores, ou um acessório na cabeça, como eu coloquei hoje, porque daí vai chamar a atenção para o rosto e desviar a atenção do nosso espectador da região do busto. O cos das nossas calças, saias e bermudas também tem grande influência no tamanho, para diminuir visualmente o tamanho do nosso seio. Então evitar aquelas calças muito altas, sabe aquelas calças, principalmente, agora nós estamos vindo aí de uma temporada, muita calça clochar, aquele tipo de calça, ela realmente aumenta também visualmente o volume do seio, porque fica o volume aqui e mais aquele volume de calça aqui, normalmente com aquele lacinho, com aquele babadinho que tem aqui, fica tudo uma coisa só aqui com o volume. Então usar o cos, quanto mais clean o cos, quanto mais discreto for o cinto, e os detalhes da calça na parte da frente, melhor opção. E que a calça seja no máximo na altura da linha da cintura, ela não pode ser aquela calça muito alta, porque também vai aumentar a região do seio. Invista em decote V, decote coração e o careca. O decote careca é aquele decote redondinho aqui, das camisetas e das t-shirts. O decote V e o decote coração, de preferência, que eles não sejam muito profundos, porque senão realmente vai ficar bastante sem a amostra, e vai chamar muita atenção. E a última dica, mas também um caso mais extremo, é usar um sutiã redutor, que ele é vendido em lojas próprias, de cintas, enfim. E ele vai auxiliar principalmente as pessoas que têm muito busto a usarem as camisas, sem que aquele botãozinho fique puxando aqui, sabe? Quando a gente usa a camisa e fica o botão assim. Então, esses sutiãs, eles ajudam, eles diminuem visualmente o tamanho do seio, sem espremer, sem que o seio fique visualmente espremido na roupa. Então é uma boa alternativa, e também eles dão muita segurança e muita sustentação. Então, meninas de peito, gostaram dessas dicas? Eu espero que sim! Então, se gostaram, deem um like aqui embaixo, compartilhem com as amigas, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Espero vocês nos nossos próximos encontros!